Em evento no Rio de Janeiro, o CEO da Latam minimizou a alta do preço das passagens aéreas no Brasil. O executivo afirmou ainda que a empresa pretende aumentar o número de passageiros no aeroporto do Galeão em 100% em relação ao ano passado. Rodrigo Viga. O presidente da Latam, Jerome Kady, minimizou nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro as críticas que o setor aéreo brasileiro vem recebendo com relação aos preços das tarifas e dos bilhetes. No ano passado, segundo dados do IPCA 15 do IBGE, os passagens aéreas foram uma grande vilã da inflação. O item que talvez mais tenha pressionado a inflação no ano de 2023. E isso deve ser ratificado essa semana a partir da divulgação de dados também pelo IBGE do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor e Inflação Oficial do País. A Petrobras, de novembro até janeiro desse ano, promoveu três quedas seguidas no preço do querosene de aviação, que havia, que tem um peso relevante no custo nas companhias aéreas. Segundo a Petrobras, que vende o combustível a distribuidoras, e essas, por sua vez, revendem um produto. As empresas aéreas, nos últimos 13 meses, contando com a redução de quase 10% promovido, no começo desse ano de 2024, o querosene de aviação tem uma queda acumulada de aproximadamente 27,5%. O CEO da Latam, no entanto, disse que não é correto se fazer uma associação direta entre essa queda mais recente, novembro, dezembro e janeiro, com os preços das tarifas aéreas. Ele destacou que, nos últimos três meses, o querosene de aviação está muito mais caro do que a inflação social do país e do que a alta nos bilhetes aéreos. O querosene de aviação tem um peso para as companhias brasileiras de mais de 40% acima da média internacional. Jerome Cadier participou nesta terça-feira aqui no Palácio da Cidade, sede do governo municipal, de um evento para a assinatura de um acordo de cooperação visando estimular e fomentar o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, que está sendo mais utilizado por todas as companhias aéreas, inclusive pela Latam. Segundo Cadier, a perspectiva é que, em número de passageiros, a Latam movimente, este ano, no Galeão, 100% a mais do que movimentou no ano passado, quando os números já foram maiores do que em 2022. O que a gente tem feito na recuperação depois da pandemia, no Rio de Janeiro, o Latam, neste ano de 2023, ou já ano passado, verso 2022, cresceu 25% em relação ao ano anterior. E quando a gente olha para o Galeão, especificamente, a gente olha para este trimestre, e este trimestre de 2024, que a gente está vivendo agora, no Galeão vai ser 120% maior do que foi o mesmo trimestre ano passado. O executivo da Latam disse ainda que as companhias aéreas brasileiras devem ter uma reunião com o governo federal, com o representante do Ministério de Portos e Aeroportos, na segunda quinzena deste mês, para tratar de um programa do governo federal, que vem sendo gestado desde o ano passado, que visa oferecer bilhetes, passagens mais baratas e acessíveis para os brasileiros do Rio. Rodrigo Viga.